Um computador de última geração, muito dinheiro em espécie e até dólares, carros de luxo e uma conta milionária. O dono de tudo isso, um jovem de apenas 20 anos de idade, que vivia uma vida luxuosa, com o dinheiro do crime. Ele foi preso no setor Bueno, em Goiânia, suspeito de comandar um esquema de desvio de dinheiro, que seria enviado para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Foram quase dois meses de investigação. A gente fez uma investigação muito tecnológica, com meios avançados, através da nossa força de tarefa, que só está trabalhando em cima desses golpes virtuais envolvendo a enchente. Então, a partir do momento que a gente identificou, o primeiro passo foi derrubar essas páginas e também bloquear as contas envolvidas. E um segundo passo foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. Além do jovem, uma mulher de 46 anos foi presa em Lusiânia. O filho dessa suspeita, um adolescente de 16 anos e outro menor da mesma idade, também são investigados. Eles se divulgam nas redes sociais, enfim, nesse mundo digital deles como players, né? Na verdade, nada mais são do que operadores diretos dos golpes. Para isso, eles sempre se utilizam de um gateway de pagamento, que na verdade são uns intermediários entre as pessoas que praticam o golpe ali, as empresas que são destinatárias finais, esses valores, e a pessoa ali de boa fé que acaba caindo nesse golpe. A polícia descobriu que o grupo criou dois sites falsos, simulando pertencerem ao governo do Rio Grande do Sul. Quando as pessoas clicavam nos links, eram redirecionadas para uma vaquinha online. Os criminosos chegaram a inserir um QR Code para dar a ideia de que aquele site era confiável. Esse QR Code a pessoa lia imaginando que estaria contribuindo para essa campanha de arrecadação, mas na verdade ela estava fazendo uma compra virtual através de um gateway de pagamento, e esse gateway de pagamento direcionava esse valor, que seria a título de contribuição, para as empresas de titularidade desses golpistas. Eles chegaram a patrocinar publicações em redes sociais para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eles patrocinam esses sites, essas campanhas, para chegar ao maior número de pessoas, né? Então, a partir daí, eles investem esse dinheiro. Quando chegou aos destinatários finais ali, a pessoa que acaba caindo nesse golpe, a pessoa acaba contribuindo, digamos assim, na verdade, para a prática do estelionato, que eles são os beneficiários. As investigações apontaram que só o jovem de 20 anos movimentou cerca de 36 milhões de reais. Mas pode ser que a arrecadação de doações tenha sido bem maior. Agora, a polícia tenta reaver os bens e valores para devolver aos doadores. A polícia tenta reaver os bens e valores para devolver aos doadores. A polícia tenta reaver os bens e valores para devolver aos doadores.